Fala aí Alcateia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José, se inscreve no canal, ativa o sininho, inscreve no canal, ativa o sininho, é isso aí, vamo lá. Esse aqui é super, meu pai, primeiro, primeira fase, né? Sarta, sarta, sarta aqui, já passei, vamo lá, vamo pro próximo, ae, esse aqui é mais complicadinho, mas vamo lá, vamo pro próximo. Esse aqui é só sair correndo, dar um saltão e morrer, vai correndo, salta, beleza, passamos também, vamo pro próximo, rapidinho, são 5 minutos, são apenas 5 minutos, isso aí, vamo, vai, 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 foi, ae, passei também, vamo lá, vamo lá, vamo lá, rapidinho, vamo lá, sobe, sobe. Sobe, 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 isso aí, eita, isso, foi, 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 ah, bugou, bugou, bugou. Foi, foi, tarta, foi, ai, 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 oxe, tá passando direto o bagulho ali, mano? Foi, t sowas, tchau, 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 tchau. Ae, tchau, 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 tchau. A parte começa a complicar. Ae, Ai! Passa! Tui! Copa e frente! É isso aí! Ai! Ai! É isso aí! Beleza! Vamos bem aqui! Esse pacto é mais difícil! Sobe! Vai! 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 Tchau! 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 Beleza! Vamos lá! Vamos conseguir! Tchau! Tchau! Estou morrendo que nem um animal! Isso aí, passei. É isso aí galera, valeu Alcatel até agora, morrei que nem um abençoado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.